Por exemplo, nós pensarmos em quantos pares de sapato eu preciso ter para me realizar pessoalmente. Na verdade, a realização pessoal é sempre interna, ela não é externa. Então, não é tendo 300 pares de sapato que, na verdade, eu vou conseguir me realizar como ser humano, como pessoa. Eu posso viver com muito menos do que isso. Então, no nosso sistema social, baseado, é claro, na liberdade individual, que é muito importante, baseado na propriedade privada, que também é importante, mas o nosso sistema capitalista, às vezes, nos joga a querer ter uma imagem de posse que extrapola as nossas necessidades. Então, uma pessoa não precisa ter uma coleção de 15, 20, 30 carros de luxo para poder viver e para poder se realizar como pessoa. Ele pode. Nós podemos nos realizar como pessoa de uma maneira muito simples. Por exemplo, passeando com o nosso cachorro, ou então conversando com o nosso filho, dando um abraço na nossa esposa, nos nossos amigos. Nós devemos tirar o foco das questões puramente materiais, embora, é claro, nós precisemos de bens para satisfazer as nossas necessidades. Mas o foco não pode ser só o consumo. O foco é a evolução interior. É esse o foco que nós temos aqui na gestão de significados. O foco é o foco que nós temos aqui na gestão de significados. O foco é o foco que nós temos aqui na gestão de significados. O foco é o foco que nós temos aqui na gestão de significados. O foco é o foco que nós temos aqui na gestão de significados. O foco é o foco que nós temos aqui na gestão de significados. O que é isso?